E aí Curiosos, sejam bem-vindos! Dizem que os cachorros são os melhores amigos do homem, até porque para algumas pessoas, esses companheiros são verdadeiros membros da família. É meu irmão, mas algumas raças parecem nascer com uma predisposição mais agressiva, e dependendo de como são educados, eles podem se tornar um verdadeiro perigo. Então no vídeo de hoje eu te convido a conferir 7 raças de cachorros mais letais que existem. Rottweiler Destemidos e sempre alertas! Quem já viu Rottweiler sabe que eles podem intimidar só pela aparência. Por isso, em alguns países, esse cão é considerado potencialmente perigoso. É meu irmão, e não é à toa que esse titã de origem alemã inicialmente era chamado de cão carniceiro, já que era ele quem ajudava a retalhar carne fresca. Suas características marcantes incluem o corpo robusto e uma cabeça larga, com uma mandíbula poderosa que pode fazer um estrago. Por isso, quem adota esse bicho deve socializá-lo desde pequeno, pois apesar de serem carinhosos e calmos com conhecidos, para estranhos eles podem ser um risco letal. Rottweiler Por ser territorialistas, eles também podem representar problemas para pessoas estranhas e outros cães. Rottweiler Oriundo de ilhas espanholas, esse é mais um Brutamontes que, dependendo da educação e treinamento, pode se tornar um poderoso cão de guarda. Trata-se de um cão com cabeça e mandíbulas grandes. Por isso, eles necessitam de disciplina desde cedo. Afinal, é uma besta de 50 a 60 quilos, que o dono vai ter que manter na linha. Ele também costuma eleger toda a família como seu grupo familiar. Por isso, são capazes de proteger todos com sua própria vida. Além disso, eles são bastante desconfiados com estranhos. Por isso, devem ser mantidos sob controle quando estão perto de desconhecidos. Doberman Famoso pela lealdade e inteligência, o Doberman tem esse nome pelo seu criador, Carl Friedrich Louis Doberman, que era um criador de impostos que sentiu a necessidade de se proteger dos possíveis riscos. Então, cruzando algumas raças, ele desenvolveu o Doberman. A aparência mudou muito de lá para cá, mas até hoje ele continua sendo usado como cão policial e de guarda, até porque se tornam agressivos graças ao seu instinto de atacar quem ele não está acostumado. Fora isso, eles podem atacar quem invadir seu território ou quem o machucar. Dodo Argentino Quando o assunto é cães potencialmente perigosos, o Dodo Argentino quase sempre aparece. É, meu irmão, e não é para menos. Com seu tamanho grande e musculatura forte, esse animal assusta só no primeiro olhar. Ele foi criado para fins de caça, por isso é muito atlético. Outro fator que o torna conhecido entre as legislações internacionais de cães perigosos é sua mandíbula forte e seu peso que pode passar de 60 quilos. Se restar alguma dúvida sobre seu poder de agressividade, é só lembrar que inicialmente o Dodo Argentino dava conta de javales e até pumas. Mastin tibetano Com 66 centímetros de altura e podendo chegar aos 78 quilos, esse parece o cruzamento de um cachorro com um leão. É, meu irmão, e tão grande quanto seu porte, só mesmo são os preços cobrados por ele, cerca de um milhão e meio de reais. Por esse motivo é considerado o cão mais caro do mundo. Os pelos que tomam conta de seu corpo mostram que ele nasceu para resistir a baixas temperaturas e, além de artigo de luxo, ele também é usado como cão de guarda. E, dependendo de seu treinamento e fatores genéticos, podem ir desde um companheiro calmo até uma fera agressiva e imprevisível. Pitbull Terrier O topo da lista é abocanhado pela raça considerada a mais perigosa do mundo. Pitbull são líderes em estatísticas de ataques a pessoas, por isso necessitam de um tratamento extensivo que contém a sua explosão de agressividade. Quando isso não acontece, o resultado pode ser letal, com inúmeras mortes que já foram registradas por causa desse animal. Por essas e outras razões, em alguns países, os pitbulls são completamente proibidos. Outro detalhe assustador é que, em situações específicas, eles podem atacar os próprios donos, como aconteceu em 2017 com uma americana que foi morta por dois pitbulls que ela criou desde filhotes. E aí, curiosos? Gostaram do vídeo? Então que tal deixar o seu like maroto, se inscrever no canal, marcar o sininho para receber as nossas notificações, para não perder nenhum vídeo. Pessoal, é muito importante que vocês façam isso e até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho